Fala meus queridos, hoje é dia de falar o nome de todas as plantas que nós temos aqui dentro desse aquário de alta demanda que foi montado durante a inauguração aqui da Rio Aqua Fish Place e tem muita planta aqui dentro vocês gostaram tanto desse aquário aqui que a gente decidiu trazer um vídeo falando só o nome das plantas que estamos utilizando aqui nele que são 20 espécies diferentes de plantas que temos aqui dentro e essa missão eu vou deixar para esse cara aqui, inclusive Diagão, eu acho que hoje não vai ter um soquinho peraí, segura aqui a cola e agora sim, tem um soquinho e aí Diagão, beleza? beleza, boa tarde, bom dia e boa noite nós sabemos em que horas você vai assistir esse vídeo, né? hoje é dia de falar de planta, né filho? cara, semana passada eu estava aqui olhando esse aquário, aí eu olhei, eu estava, tipo assim, eu não tinha ainda me tocado da quantidade de espécies de plantas diferentes que a gente tem dentro desse aquário né, aí, semana passada eu estava aqui e resolvi contar e são 20 espécies de plantas diferentes que a gente tem nesse aquário então, isso além de deixar o aquário mais rico em detalhes, né? a gente acaba deixando o aquário muito melhor detalhado o aquário acaba ficando realmente com um aspecto de naturalidade maior e isso também tem muitas vantagens no quesito de equilíbrio e estabilidade do aquário eu sempre falo que quanto maior o número de espécies de plantas que vocês conseguirem colocar e é claro, na hora certa isso vai ajudar bastante no equilíbrio e na estabilidade do aquário esse é um aquário completo de plantas, né Matheus? a gente tem planta de alta demanda, planta de média demanda, planta de baixa demanda a gente tem musgo nesse aquário então assim, é realmente um aquário muito completo e muito rico de espécies de plantas tem plantas comuns de serem encontradas, né? tem plantas bem raras também aqui dentro é verdade então tem assim, uma variedade de fato muito grande de plantas aqui dentro e a gente tá falando de um aquário de 60 centímetros, né? então assim, não precisa ser um aquário gigantesco pra você usar uma quantidade muito grande de plantas e também, eu acho que assim, a galera pode deixar inclusive nos comentários eu acho que ficou muito harmonioso, né? não tá parecendo um carnaval, um festival de plantas, né? aquela loucura que, por exemplo, de um holandês que a gente vê ali muitas espécies de plantas com seus locais definidos aqui a ideia realmente é um aquário eu diria que esse aquário é um aquário meio nature, meio Brazilian style porque ele tem característica de ambos dependendo de onde você tá olhando dependendo de que pedaço do aquário você tá vendo e eu acho que ficou bem harmonioso apesar dessa grande variedade de espécies que a gente colocou nesse aquário com certeza ficou, mano? sim, eu não... lembrando, pessoal eu não acrescentei todas as espécies no primeiro momento tem plantas que entraram depois, né? por exemplo, as bucefalandras entraram depois o musgo entrou depois a própria erectus decanensis ali eu coloquei depois então, é um aquário que ele foi sendo construído aos poucos é claro que logo no primeiro momento na montagem oficial a gente colocou já bastante planta pra evitar problemas, né? com o surgimento de algas mas os detalhes foram construídos aos poucos aos poucos, exatamente bem, vamos deixar de falação aqui vamos meter bronca aqui nas plantinhas que nós temos aqui nesse aquário plantadão de 60 centímetros bem, vamos começar aqui com as rotalas que aqui a gente tem 3 espécies, né? de rotalas diferentes 3 tipos de rotalas precisa ter pressa, né? vamos falar um devagar que às vezes você começa a falar muito rápido aí fica ruim pra eu poder passar o nome aqui na tela pro pessoal aí você fala rotala, rotala, rotala aí eu tenho que... 2 segundos rotala, rotala, rotala vamos lá essa verdona aqui da ponta que rotala é essa? essa é a clássica, né? Matheus, é a rotala green realmente ela é uma planta que mantém essa característica de ficar verde por mais que a gente tenha uma iluminação muito forte se a planta tá bem nutrida se a planta tá numa condição boa ela vai manter as características desse tom de verde, né? um verde clarinho é uma planta realmente que tem uma beleza superior, né? eu gosto bastante sou suspeito pra falar sou muito fã das rotalas e aqui no cantinho então a gente tem rotala green ao lado dela essa mais alaranjada a gente tem rotala rotum de folha eu acho que na minha opinião é uma das rotalas mais bonitas hoje em dia tem muitas outras que vem surgindo aí principalmente nos últimos tempos orange juice entre outras mas eu acho que a rotum de folha se você souber extrair o melhor dela você consegue uma cor muito bonita e não é uma cor tão artificial não fica aquele vermelhão ela fica num tom alaranjado bem característico e bem bacana e ali ao lado dela no cantinho essa mais avermelhada essa mais acentuada é a rotala índica uma curiosidade Matheus a gente tá não sei se tá dando pra ter essa percepção aí essas plantas elas estão com a folha bem grande essas rotalas elas estão com a folha bem grande isso mostra a nutrição que tá sendo feita nesse aquário se a gente pega esse aquário algumas semanas atrás elas estavam com as folhas bem menores por quê? porque eu tava fazendo uma restrição maior de nutrientes as cores também elas não tão com cores tão acentuadas hoje como estavam algumas semanas atrás mas eu já comecei a perceber carência nutricional e aí eu comecei a jogar alguns nutrientes que eu não tava colocando então hoje nesse aquário eu acho que é importante a gente falar a gente já gravou alguns vídeos dele eu comecei esse aquário só com potássio ferro e carbono líquido nada mais só os macros né é e agora recentemente eu adicionei o nitrogênio tá então é isso que eu tô fertilizando nesse aquário potássio nitrogênio o ferro é um micronutriente e o carbono líquido eu não tô colocando carbono líquido nesse aquário todos os dias tá é um aquário que pela primeira vez em muitos anos eu não tenho colocado todos os dias eu tô colocando aí cerca de duas a três vezes por semana 10 ml de carbono líquido nesse aquário e tá se comportando muito bem é nenhum foco de alga enfim mas é essa fertilização que eu tenho feito nesse aquário esse aquário já tá chegando aos três meses de montagem beleza show de bola bem vamos dar continuidade com essa raridade que tá aqui na beiradinha ao lado aqui das rotalas isso Matheus essa daí é a pogostemon erectus decanensis essa planta é uma planta que já é muito popular lá fora nos países da Europa enfim e a gente sempre quis muito ter essa planta a gente sempre cobiçava demais essa planta alguém trouxe e aí a plant farm começou a desenvolver e ano passado eles lançaram na tabela e disponibilizaram um lote pra venda foi só esse lote a gente hoje se tentar comprar não tem mais essa planta na tabela então quem tem pessoal cuida com carinho porque realmente é uma planta que tá difícil de conseguir eu tenho muitos clientes me pedindo essa planta eu tenho muitos clientes querendo muda e eu tô tratando ela aí da melhor forma pra conseguir disponibilizar algumas mudas aí pra alguns clientes então Pugostemon Erectus decanensis é uma planta que se apresenta muito bonita tanto dentro d'água quanto fora d'água dentro d'água ela tem aí essa característica das folhas que ficam mais próximas à luminária fica com esse tom alaranjado também quando você tem uma oferta de nutriente maior e uma iluminação mais fraca ela se mantém verde como vocês podem ver essas folhas aí que ficam mais sombreadas mais na parte de baixo da planta e fora d'água ela dá uma floração muito bonita então ela é muito cobiçada também pra quem faz terrário paludário ela dá uma haste floral com um tom violeta um tom roxo que é bem chamativo então todo mundo quer essa planta Perfeito meu querido olha aqui já que a gente já tá falando aqui dessa Pugostemon tem aqui do ladinho dela uma espécie de musgo que musgo é esse daqui esse musgo aí é o Christmas é o Christmas da Aquaplant bem famoso o pessoal gosta bastante ele ainda tá em desenvolvimento tá Matheus ainda não tá do jeito que eu quero ele ainda tem a evoluir inclusive essa semana eu devo fazer uma poda de ajuste nele mas ele já tá começando a ficar com aquele formatinho ali característico de Christmas ali que é aquele formatinho de árvore de Natal se você não sei se você consegue dar um zoom aí pra pegar alguma tá dando pra pegar alguma coisa aí pra mostrar o que eu tô falando mas realmente é os musgos eles tem um crescimento um pouco mais lento né a gente aqui na loja tem as condições adequadas que é uma temperatura de água muito boa então já tinha bastante tempo também que eu não colocava musgo em aquário e eu decidi colocar nesse show de bola e tem o musgo o Christmas aqui aqui na frente também tem aqui em cima né aqui em cima também junto com com as pinatifidas eu vi uma montagem lá fora que o cara associou pinatifida com musgo e eu achei que ficou muito bonito esse contraste aí do musgo com as pinatifidas inclusive já que estamos falando dela né também é uma planta belíssima vocês podem ver que hoje ela não tá tão vermelha por conta desses nutrientes a mais que eu tenho colocado principalmente o nitrogênio né o nitrogênio ele atua no crescimento da planta então ela não tá mais naquele momento de estar tão vermelha mas é uma planta que tem um crescimento moderado né das igrófilas geralmente é a única que é utilizada nas montagens pelos aquapaisagistas né porque as outras igrófilas crescem de forma muito muito rápida então geralmente acabam não sendo muito usadas nas montagens mas a pinatifida é uma exceção que a gente consegue controlar bem manter as folhas pequenas demora muito pra crescer né não demora tanto não Matheus assim é tudo varia de acordo com a oferta de nutrientes né se você tá ali segurando ela não vai desenvolver tão rápido mas se você oferta bastante nutriente ela começa logo a ficar com aquelas folhas maiores ali atrás tem umas com a folha bem grandona e e vai embora né também é uma planta invasiva ela é uma ela é uma 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 migrófila então tem que saber controlar na poda porque ela também vai lançando brotações laterais e vai invadindo os espaços já que a gente já tá falando aqui das plantinhas que estão nessa parte superior né aqui do tronco vamos dar continuidade aqui que tem eu acho que umas anubias aqui também não tem tem ó essa anubiazinha aqui foi presente de um cliente que veio aqui na loja é uma anubia ela tem um formato bem delicado deixei ela aqui meio dentro d'água meio fora d'água é anubia pangolino também é uma planta difícil de conseguir esse cliente parece que ele fez uma viagem e acabou trazendo né eu realmente não conheço nenhuma empresa aqui do Brasil que tenha ela na tabela pra venda né então não poderia ter deixado de colocar nesse aquário foi presente de um cliente então é uma planta bem pequena bem delicada além das outras anubias que a gente também tem nesse aquário né Matheus a gente tem é a minicom aqui a minicom está aqui embaixo né está aqui ó bem pequenininha aqui nesse tronco ela tem esse formato mais arredondado tem outra ali também ó em cima da rocha ela fica com esse formatinho mais arredondado é ela tem essa folhinha mais redonda eu acho que eu estava filmando errado eu estava filmando essa daqui não é essa daqui é essa aqui de baixo isso eu também já tenho esse formatinho mais arredondado tem uma aqui também no bico dessa rocha ali em cima no meio da aqui aí exatamente aí né além da é nanapeti anubia nanapeti a nanapeti é essa daqui é essa tem outras ali na parte de trás também essa já tem uma folha um pouquinho maior né então são três tipos de anubias que a gente tem nesse aquário ainda falando de plantas mais lentas a gente tem as bucefalandras né sim é que são duas espécies são duas espécies de bucefalandras a gente tem essa de folha mais verde que é a bucefalanda sintang e essa outra que tem a folha mais avermelhada é a bucefalanda brownelena que é linda né ambas são da plant farm não sei se você consegue pegar ela ali por cima se o reflexo da luminária vai deixar mas ela está até com a folha bem avermelhada sim olha aí as folhas novas da brownelena como ficam bem vermelhas que é essa folha que está furada provavelmente é uma folha antiga que era ainda do cultivo in vitro né e eu quis colocar junto com a sintang para dar esse contraste aí que eu acho que fica bem legal bem interessante ficou bem bacana eu gostei bastante são plantas assim de baixa exigência por mais que no início elas normalmente não vão bem no aquário é alguma alguma pegada que a gente ainda não descobriu então eu estou eu estou montando um hardscape novo Matheus lá no estúdiozinho o Grunhardt lá em casa e eu estou inclinado a tentar colocar as anubias no primeiro dia para ver se eu consigo de alguma anubia você falando é perdão você falando você falando as anubias no primeiro dia para ver se de alguma forma eu consigo levá-las sem problema eu já tenho algumas estratégias aqui pensadas no que eu vou fazer e aí é claro se der certo depois eu compartilho essa informação aí com os outros aquapaisagistas e com o público em geral tá vamos dar continuidade para cá aqui atrás a gente chegou na Erectus e parou e tem uma aqui do lado que é a sua quase assinatura né Diego eu gosto muito das Staurogines entendeu Matheus assim apesar de ser uma planta que ela é um pouquinho mais chatinha ultimamente eu não tenho usado tanto porque ela assim eu acho que eu estou perdendo a manha de manter essa planta mas até que nesse aquário ela já passou por um momento de distúrbio ela não estava tão bonita algumas semanas atrás mas ela está bem verdinha eu tenho até que tirá-la um pouco da sombra porque ela está bem na sombra da Decanenses ela tem mais ali embaixo mas eu devo fazer a poda nesse aquário essa semana e provavelmente esses distúrbios que ela estava tendo era por conta da carência de nitrogênio que eu estava segurando muito então a planta acaba sofrendo mesmo a Staurogine é uma planta muito boa para indicar a saúde geral do aquário porque normalmente quando começa a ter problema é sempre por ela é um tipo de planta que é um bioindicador é um bioindicador ela não suporta muitos distúrbios no aquário então se a tua Staurogine não está bem já é um indício de que você tem que fazer alguma mudança principalmente na fertilização porque é uma planta que costuma ser a primeira a dar sintomas quer ver outra planta que também dá sintomas que a gente não tem nesse aquário é a rapaz eu esqueci o nome até o final do vídeo eu lembro e falo mas então vamos lá vamos dar continuidade esse carpetão que tem aqui aí está misturado ali mais próximo da Staurogine essas folhas maiores é Monte Carlo que não tem só aqui inclusive não tem ali um outro lugarzinho tem um detalhamento ali e essas folhinhas menores e mais delicadas é 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 costuma às vezes ser um pouquinho mais difícil e eu já percebi também que ela gosta de um nitrogêniozinho a mais porque algumas semanas atrás ela não estava tão bem e depois que eu comecei a usar o nitrogênio ela ela começou a responder melhor inclusive aí está fazendo pirling aí ó cheio de bolhas de oxigênio aí agarrados então fica essa dica aí também é uma plantinha que gosta de de um pouquinho mais de nitrogênio aqui entre a Isiriú também tem um carpete bem que é um pouco mais difícil também né Diego é no caso essa daí é é o triculare né o triculare gramini folha eu realmente eu tinha uma grande dificuldade com essa planta assim na verdade até a primeira vez que eu consigo ter sucesso com essa planta num aquário meu tá e olha que eu já estou nisso há um tempo pode ser que tenha sido sorte pode ser por conta de eu não estar usando tanto carbono líquido nesse aquário porque me falaram que ela é uma planta que costuma ser um pouco sensível a isso então acabei respeitando até pra fazer esse teste e tentar levar ela e tá dando certo mas eu percebo que é uma planta que geralmente vem do fornecedor muito, muito pequenininha vem muito vem muito frágil né quem tem essa planta é o Takeoshi e a da Plantifarm geralmente vem muito grande sendo que perdão da Plantifarm não da AquaPlant tá Matheus só que assim aquela condição ali in vitro é uma condição onde a planta ela não passa por nenhum distúrbio é uma planta totalmente estéreo e aí quando a gente coloca no aquário ela costuma não ir muito bem e a do Takeoshi quando vem vem muito pequenininha então enfim né e associada a ser uma planta um pouquinho mais exigente mas esse aquário tá dando certo e tá bem bacana tá indo bem né porque a gente já tava pulando uma né Diego passou um pouco batida quem é essa daqui essa planta aí Matheus é a Marcileia Marcileia angustifolha ela é bem pequenininha tem uma folhinha redondinha bem pequena é uma planta que não tá se apresentando muito bem nesse aquário ela gosta de locais mais sombreados também e realmente foi detalhamento que a gente fez pra melhorar também o aspecto de naturalidade tá mas por conta da iluminação ser muito forte ela não tá se apresentando da melhor forma então tem até em outros lugares aí mas tá bem escondido acho que você não vai conseguir pegar tá mas tá aí é mais uma das espécies entre as 20 que a gente tá citando nesse vídeo aqui mais uma plantinha que tu gosta muito de usar né Diego já vi em várias montagens tuas essa plantinha aqui é verdade Matheus assim é uma planta que cara eu costumo ter extrema facilidade em mantê-la é emiantos micrantemoides realmente eu gosto bastante é um verde diferente da rotala green um formato de folha bem diferente também é uma planta que é bem versátil você consegue manter ela é tanto num plano de meio quanto num plano de fundo dependendo do tamanho do aquário dependendo do tamanho do aquário realmente eu gosto bastante dessa planta tem alguns agropaizantes que acabam não usando por achar que ela é uma planta difícil mas cara sempre uso e é bem fácil eu nunca tive problema com ela bem tranquilo não é de ficar amarelando caule frente a pouca iluminação enfim é uma planta também que eu gosto bastante a verdade é que eu gosto muito dessas plantas verdes cara os tons de verde me agradam bastante então eu sou suspeito para falar quando o assunto é planta verde que geralmente são as minhas preferências você vê a Staurogine a Micrantemodes a Rotala green então são plantas que realmente eu gosto bastante aqui embaixo que é uma uma das plantas de roseta agora aprendi roseta exatamente é uma plantinha que olha nesse aquário é a minha primeira experiência com ela é uma planta recentemente lançada no mercado também pela Plant Farm Littorella Uniflora é o nome dessa planta aqui nesse aquário ela está se mantendo lenta já tem 3 meses praticamente desmontado e eu até hoje não mexi nela é uma plantinha que compõe muito bem ela lembra um pouco assim se eu fosse fazer um comparativo aqui a cor dela é parecida com a da Eriocalo Vietnã e ela se parece um pouco em formato com a Equinodorus Tenelos é verdade sendo que a Tenelos ela cresce desenfreadamente vai pra tudo quanto é canto muito invasiva é uma planta que eu gosto bastante mas eu acabo optando por não usar pra não me dar trabalho e é isso é uma planta que tem um verde escuro bem intenso bonito também eu plantei ela ali na sombra então eu não sei como é que ela se comportaria num local de maior iluminação se a folha clarearia mas geralmente tende a clarear e ela está sendo uma planta lenta ela não está se comportando de crescimento tão rápido não é uma planta que pelo que eu vi não só aqui nesse aquário mas em outros que é uma planta bem tranquila até né de se manter eu acredito que sim a gente está ofertando tudo nesse aquário né Matheus assim gás carbônico em quantidade a fertilização já não está tão magra quanto estava algumas semanas já tem umas três semanas que eu já estou usando nitrogênio então e ela está se mantendo ali numa boa tem que tomar cuidado quando for podar né pessoal porque como eu lhe disse é uma planta de roseta então se você cortar ali você vai cortar o meio da folha e aí ela não vai se regenerar a melhor forma é é ir tirando os runners porque é uma planta de propagação por runner show de bola vamos lá aqui embaixo também é cuba aqui não também é cuba né essas pequenininhas aí são emendos calitricóides cuba que vem até aqui nessa ponta tudo é cuba acima dela a gente tem é aqui também essa também é cuba a da outra ponta aqui também é cuba né exatamente não é cuba nada isso aí é carpete é um pouquinho é musgo é musgo um pouquinho mais de detalhamento aí com o Christmas aqui já é outra planta Monte Carlo você vê que o formato de folha é diferente a forma de crescer é apesar de ela estar um pouco mais magra do que aquela que a gente mostrou lá no canto sim sim né então provavelmente é um local de menor é concentração de gás carbônico esse aqui né porque o aquário ele circula nesse sentido né o aquário você vê que a circulação tá aqui e ali tá o o difusor de CO2 então a circulação circula nesse sentido então ali acaba chegando uma oferta de gás maior ainda mais quando ele chega aqui nesse paredão de rotala né essa região aqui é uma região que recebe menos gás carbônico mas isso eu resolvo na poda também né o aquário tá tá pra ser podado eu vou podar ele na quarta-feira eu vou fazer uma grande poda aqui e aí a gente diminui e aí melhora a circulação do aquário show de bola aqui essa verdona aqui também de roseta né é que plantinha é essa aqui é uma que eu acabei de mencionar quando tava falando da litorela essa daí é eriocallum vietnã eu tenho usado muito essa planta Matheus em alternativa a blixa japônica eu acho que elas são parecidas mas essa tem uma folha mais grossa mais resistente um verde mais escuro ela fica menor do que a blixa? eu acho que elas ficam do mesmo tamanho tá assim comparativo eu vejo pouca diferença em tamanho só que a blixa ela é uma planta mais delicada mas as folhas são mais afinadas ela dá um um acabamento melhor né um acabamento como é que eu vou dizer algo menos bruto e ela também a moita da blixa costuma ser mais densa uma moita mais fechada ela coloca mais folhas por sei lá por centímetro quadrado vamos dizer assim né já a eriocalla ela tem folhas mais espaçadas mas também faz bons preenchimentos é uma planta que também não costuma dar muito trabalho vai bem em diferentes circunstâncias de diferentes aquários e aqui pra finalizar né a última agora aqui que é a eriocalla né essa daí é eleocares párvula da plant farm tá ela tá se mantendo aí pequena nesse aquário geralmente eu não costumo ficar fazendo muitas podas em eleocares mas nessa eu fiz uma poda logo 15, 20 dias depois de montado no aquário e desde então eu não tenho mexido mais nela é uma planta que tá se mantendo aí pequena né pros padrões de eleocares a gente tem outros vários eleocares eleocares mínima eleocares japão eleocares vivípara enfim mas essa foi a que a gente escolheu pra colocar nesse aquário mas friend vídeo pago então vídeo pago falamos das 20 espécies é é aquilo né Matheus por mais que a gente tenha dito que isso aí é falar rapidamente das plantas que tem no aquário a gente sempre acaba dando alguma dica né já temos um vídeo aí de eu acho que mais meia hora pelo menos eu acho que é é importante falar a gente não é de ficar guardando segredo pelo menos eu quando tenho informação eu acabo passando logo pra ajudar o pessoal e a galera que consome o conteúdo gratuito aí do teu canal né Matheus eu acho importante a gente é tem os conteúdos que são pagos né a gente disponibiliza curso pra galera que tá querendo algo mais específico mas eu acho que a gente também precisa disponibilizar conteúdo gratuito pra pra quem tá interesse né pra quem quer ter o trabalho de pesquisar eu acho que acho que a grande diferença é essa tem pessoas realmente que não tem tempo pra pra ficar buscando os vídeos e fazendo as pesquisas e e é isso a gente tem que dar oportunidade pra todo mundo conseguir adquirir o conhecimento e é isso que a gente tem feito aí no teu canal já há bastante tempo sim e é isso né amigo e ó tamo onde? tamo aqui na Rio Aquafish Place Rio Aquafish Place loja localizada aqui na Barra da Tijuca Avenida das Américas 10101 nome do local aqui é Aventura Center então todos convidados a comparecer e visitar a loja o aquário tá em exposição permanente esse aquário aqui foi montado pelo Carlos Souza em conjunto com o Leandro Pires eu já ia falar Leandro Campos não Leandro Campos é outro maluco Leandro Pires e eu também ajudei coloquei a mão aí dei os meus espetacos então galera o aquário tá belíssimo tá espetacular outra coisa outra coisa pros meus inscritos eu tenho inscritos do Ceará da Bahia do Pará do Amazonas se eles quiserem comprar essas plantinhas vocês enviam? enviamos estamos enviando já as plantas pra todo o Brasil chama no direct Matheus vai deixar passando aí também o WhatsApp da loja tá a gente tem também um grupo de plantado onde a gente disponibiliza as promoções então galera entra no WhatsApp da loja pede pra ser colocado no grupo de plantado tá e a gente envia as plantas a gente trabalha com as plantas das três empresas Aquaplant Plant Farm e a Chakra Takeoshi beleza? e é isso quem é aqui do Rio só chegar pra poder apreciar esse aquário uma coisa que o pessoal da Aquabase fala eu acho que realmente faz toda a diferença é diferente você assistir o vídeo né e você tá aqui olhando o aquário ao vivo porque você aqui vai ter uma uma visão tridimensional do aquário você vai poder ver sei lá aonde acaba a rotala e começa outra planta aonde aquela rocha ali tá mais posicionada onde o tronco tá mais posicionado então galera que tá montando o aquário plantado visite as lojas visite as lojas da sua cidade pra que vocês tenham essa noção e com certeza vocês vão enriquecer tanto na construção de Hardscape quanto verificar como é que tá a saúde das plantas e é isso conversem com os aquapazistas da região de vocês e é isso aqui no Rio temos ótimos aquapazistas também beleza galera e é isso tamo junto grande abraço e até o próximo vídeo vem mais vídeo aí da sessão das plantas enxurrada de vídeo vem muita coisa por aí vambora